O que é a coisa mais linda, mais cheia de graça É a luna que vem, que passa Um doce balanço que tu faz Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu dançado é mais que o poema É a coisa mais linda que a gente vai passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Comando sorrindo, se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema E quando ela passa E quando ela passa A garça de Ipanema 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.